Xalá, enxalá, não importa o que aconteça sempre, tenha força e o poder E oi internauta cã, seja bem vindo de volta ao canal do estúdio Armon com mais um vídeo de toque pra vocês Se liga aí que depois da vinheta tá chegando É isso aí, bem-vindos, hoje temos o toque da edição 50 É isso aí, já é a edição 50 da sua X-Show Recaine Chega junto que eu vou estar trazendo o resumão das séries pra vocês e também dos One Shots E a edição comemorativa tem sempre uma capa toda especial É isso aí gente, olha que tá mais que linda, lógico, com todo mundo aí, toda a galerinha aí na capa Numa praia curtindo e esperando os haters É isso aí, todo mundo aí preparado pra meter a bronca que hater aqui não tem vez no nosso estúdio Na nossa revista da X-Show Recaine, não, nossos personagens estão ali prontos para uma sacre Já acabou, Jéssica? Beleza então, então nessa edição da X-Show Recaine de número 50 A primeira do ano de 2020, aliás, feliz 2020 pra vocês Nosso primeiro vídeo de toque do ano Então vamos começar com o pé direito falando de Final Spark do Maílson Ferreira Do menino Maílson Ferreira Tem também mais uma edição de O Som da Coragem com Eric Almeida O Som da Coragem que é dividido em três sonetos O primeiro foi desenhado pelo Ed Fernandes Agora já estamos no segundo Com o Eric Almeida E logo após o término deste arco, deste soneto Teremos mais um, o último soneto de O Som da Coragem Feito por outro artista que ainda será escolhido pelo nosso estúdio O roteiro é dele, do Dory Ak Além... Vamos lá Espera aí, chefe, que eu tenho que conferir como é que ficou aqui Que eu bati o pé Eu bati o pé na câmera, calma lá Ô louco, bicho Quem sabe faz ao vivo Além dessas duas séries, ainda tivemos os One Shots Purple Sweets, do Darius E Tails Chicken, do Davi Sagar E ainda no finalzinho, olha lá Tem o One Shot do Manual de Combate às Bruxas Fica no vídeo que eu vou dar mais detalhes pra vocês Beleza então, o primeiro Manga A primeira série que tá aqui nas páginas da revista Action Weekend Número 50 é Final Spark O menino mais um super reira Chegando com mais um capítulo Opa! Supimpa! Show demais, hein? Tivemos agora realmente a batalha Entre a turma lá do Kazooie E aquele velho lá da bengala que controla lá o solo, né? As pedras E foi muito bacana, além das páginas terem um capricho todo especial Feito pelo Maílson Também tivemos ali um trabalho de uma das personagens, né? A Selen, ou Selena, como queiram chamar E foi muito interessante A gente vê aí um pouco, através dos flashbacks Da personalidade dessa garota Da gatinha aí, da turma do Kazooie Então a equipe foi lá com tudo pra cima do velho E você tem que conferir esta história na Action Weekend Vai lá conferir! Logo depois, o Som da Coragem Pianinho Por que o Som da Coragem não tem falas? Mas você viu aí? Você que acompanhou na edição passada Foi aquela batalha sangrenta Então nossos aventureiros Nossos amigos guerreiros Foram só procurar um lugar pra descansar Eles acabaram encontrando este lugar Porém, as coisas não saíram exatamente Como eles imaginavam pra um descanso, tá? Então vão conferir o que aconteceu Nessa edição de O Som da Coragem Acompanha! Aí chegamos nos One Shots Purple Sweet é o primeiro O mangazão daqueles Tchunem Com aquela pegada de comédia bem marcada Que é muito interessante de acompanhar Temos ali um protagonista Que acabou de se formar na faculdade E vai ali, né? Querer mudar de vida, né? Querer começar uma vida nova Então ele já ali vai mudando de cidade Procurando emprego E ele acaba descobrindo que as coisas Não são exatamente como a gente imagina, né? Por causa de um traço de personalidade dele Ele acaba se envolvendo em uma aventura muito maluca E você tem que conferir, você tem que acompanhar Porque foi muito legal mesmo Esse One Shot do Darius Logo na sequência Temos mais um O Tênis Chicken Do Davi Sagar Esse é um Tchunemzão mesmo De batalha de porrada Que traz aí um prefácio, né? Um prólogo De uma futura série Provavelmente Eu diria 99% de certeza Porque a história te dá aí Um protagonista Que é o remanescente, né? Aquele que sobreviveu ao massacre De todo o seu povo De todo o seu clã E se mostra como um guerreiro muito poderoso Teve a sorte de ser criado Por uma família Muito boa, né? Além de ser uma família De boa índole Também é uma família De pessoas muito poderosas Então nós temos aí O começo da aventura Deste protagonista O Tchen Vale demais Você pegar aí Esse One Shot E ler na nossa revista Não acaba por aí Porque temos as nossas tirinhas Tem aí a T-Rex Escovando os dentes com o João Além, claro, do Brim da Vida No blog do Gatafunho E além delas Você sabe que tem sempre A webcomic A tirinha do Hugo Bencarelli O nosso cara da comédia Da action E dessa vez Ele nos traz Um One Shot De finalização Um especial Do Manual de Combate As Bruxas Muito bacana Porque foram mais fáceis Para a gente curtir O trabalho dele E, cara Sensacional Essa pegada de comédia dele É única Não conheço ninguém Que faça Algo parecido com ele Na verdade Ele não faz algo parecido Com ninguém Ele tem uma pegada Que é só dele E vale demais Aliás Muito obrigado Pela citação Valeu mesmo Vai conferir lá Não posso dar detalhes Sobre ele Porque é comédia pura Se eu der as piadas Vai estragar A sua apreciação Então vai lá Então vai lá conferir Este último capítulo De o Manual de Combate As Bruxas Sempre com aquelas Dicas maravilhosas Eu acredito que as bruxas Ficaram realmente Incomodadas Com toda Essa situação Esses ensinamentos Você vai lá Você vai lá Clica Depois de ler A sua action Dá o seu voto E ajuda O autor Da sua história Favorita Da sua série Favorita A ganhar um moneyzinho A ganhar um Bofum Faz me rir Porque não é mal Para ninguém E claro Traz para a gente Essa certeza De quais são As histórias Os mangás mais populares Para que a gente possa No futuro Fazer impressos Fazer volumes Impressos Para você E também Eu Em parceria Com outros autores Outros artistas Da nossa action Em quem Estamos fazendo Ali Uma arte especial Todo mês Que retrata Uma situação Cômica Uma situação Engraçada Ali Em formato Shib Dos Dos personagens Que vencem Das histórias Que vencem Essa votação Então vale a pena Você ir lá E dar o seu voto Muito obrigado A todos vocês Que curtiram mais Esse toque Da Action Riken A revista Número 1 De mangás Do Brasil Onde os mangás Brasileiros Estão sempre Em ação A gente volta No próximo toque Da edição 51 Da sua revista Action Riken Continua com a gente Em 2020 Arregatou E sayonara E sayonara